No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha redecoração de quarto Resolvi aí mudar, fazer uma mini reforma Chame como quiser, redecoração, re-reforma Enfim, re-reforma não existe, né Milena? É reforma só Antes de eu sair pro intercâmbio eu fiz um tour aqui pelo meu quarto Eu vou passar algumas imagens aí depois pra vocês Pra vocês conseguirem ver como era antes Também vou deixar aqui nos créditos Mas a questão é que tava super incomodada já com algumas coisas no meu quarto Tava um pouco enjoada O projeto que eu tinha feito quando eu me mudei pra cá Não deu tanto certo Depois eu fui abandonando algumas coisas E tinha algumas coisas que eu queria muito fazer E acabei não fazendo e tudo mais Eu resolvi mudar toda a disposição no meu quarto E pra isso eu resolvi começar a pintar a parede Também filmei um pouquinho aí pra vocês E eu quero a ajuda de vocês Então vocês também vão redecorar o meu quarto junto comigo Eu tô super, super, super na dúvida do que eu vou fazer Do que eu quero fazer Porque eu quero fazer dois projetos Eu quero fazer duas coisas que eu, sei lá Duas coisas que eu adoro Mas eu ainda não sei o que eu vou fazer Então eu quero contar com a ajuda de vocês É lógico que quando acabar essa redecoração Vai ter tour pelo quarto Então não esquece de se inscrever Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo E também me siga lá nas redes sociais Que eu sempre dou alguns spoilers pra vocês De como tá ficando aqui E aí gente Resolvi mudar Resolvi mudar a disposição Foi a primeira coisa que eu fiquei tentando Na hora, né, de organizar Porque meu quarto não é muito grande O meu quarto não é pequeno Mas também não é grande E os meus móveis são grandes Eu tenho três móveis pra contar E eu só tenho três paredes Então cada um tem que ficar em alguma Porque essa parte aqui que vocês estão vendo É o meu armário O meu armário é embutido Não sai da parede Então eu tinha que organizar Alguma forma de ficar Legal em três paredes só Escolhi então uma disposição Que eu tô amando Me sentindo Sabe quando você muda o quarto E fica uma coisa assim Mais... Vida nova? Não é vida nova Mas assim A disposição muda às vezes O nosso humor, né Muito engraçado Eu fiquei com um espaço muito melhor No meu quarto Pra poder explorar De repente Mais cenários De vídeo Mais coisas pra mim mesmo Pra quando eu recebo amigos E tudo mais Acho que ficou bem mais espaçoso O meu quarto Mais confortável Primeiro dia de redecoração No meu quarto Estamos aqui em pleno sábado Pintando Minha mãe e meu pai Tão me ajudando Mas eu que tô pintando Gente Porque eu resolvi fazer isso Então, né A gente tem que aguentar as consequências Já pintei essa parede Então se tá focando Mas tudo bem Já pintei Não falta essa parede Roscada É, tá uma zona, né E também já pintei aquela dali Mas vou ter que pintar de novo Porque tá cheio de arranhão Tá cheio de coisas por aí Tô pintando Tô pintando de branco Então é fácil Ah, também já pintei o teto Contratos de pintura Vai tá aqui nas informações No botão de informações Manda um e-mail Eu sempre quis ter uma penteadeira E eu nunca consegui ter uma penteadeira Porque a disposição do meu quarto Nunca foi pra isso Eu preciso sempre de alguma mesa Pra poder estudar Então eu sempre ficava nesse dilema De tipo Ah, não tem espaço pra ter penteadeira E um lugar pra estudar E não posso simplesmente abandonar O meu lugar de estudo Eu preciso ter um lugar pra estudar E também pra trabalhar No blog No YouTube E tudo mais E agora eu não sei Se eu faço Uma penteadeira camarim Ou uma penteadeira Que eu tenho visto Meio minimalista Que tá super na moda O espelho é maravilhoso Então, por favor Votem Escrevam aqui embaixo nos comentários Minimalista Ou camarim O espelho minimalista Ele dá realmente um ar Assim mais leve Pro quarto Talvez seja melhor pra mim Porque eu vou estudar No mesmo local Que vai ter o espelho Na hora de procurar referências Eu procuro sempre No Pinterest Eu acho que todo mundo É tipo Minha rede social favorita De inspirações E também eu tenho Salvo muitas coisas No Instagram Principalmente dessas páginas Super fofas De decoração E tudo mais Olha, tem essa referência Aqui de quadrinhos Que eu achei super bonita Pra fazer de repente Perto do espelho Que eu tô pensando Tem algumas outras referências De quadrinhos também Tá vendo? Eu acho super bonito Os quadrinhos Com essa moldura preta Inclusive eu já tenho algumas Então acho que talvez Fique mais fácil E aí vem a coisa mais fofa Que eu tenho visto Nos últimos tempos Que eu tenho amado Que é esse espelhinho Assim redondo Tá vendo? Fica com aspecto Muito mais clean É pra um quarto Muito mais clean Então eu acho que Isso vai decidir A proposta do meu quarto Eu peguei essa inspiração Aqui desse quadro Que eu achei Super bonito Então eu tô super na dúvida Entre usar Esse espelho Com essa alcinha Assim de couro Ou fazer alguma coisa Assim nesse estilo De camarim Que eu também acho Que fica super bonito Mas eu não sei Se já tá muito passado Inclusive se quiserem Me seguir lá no Pinterest Também Maravilhoso Me seguem Porque eu tenho Várias inspirações Várias coisas Que eu já pensei Na hora de fazer Pro meu quarto Várias coisas que eu gosto E que vocês com certeza Vão ver em vários detalhes Aqui depois do tour E tudo mais A minha principal referência São tons mais rosas Cinza e branco Eu gosto das cores Assim mais leves Sabe? O meu quarto Vai ter basicamente Essas mesmas cores Que já tinham antes Que é o cinza O preto O rosa O branco Mas tô tentando mudar E ajeitar os detalhezinhos E tal Fazer uma decoração Mais diferente E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Da minha parte 1 De redecorando Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Pra mim Eu tô super ansiosa Super animada Já pra fazer o tour Porque eu amo fazer vídeos de tour E eu sei que vocês amam também Se você tiver alguma inspiração Alguma coisa que você queira me mandar Me manda por aqui Ou por direct No instagram E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau